O Brasil é um país rico em cultura, e isso tudo graças à sua grande diversidade. E uma das coisas que melhor reflete a cultura brasileira é a comida. Hey guys, I'm Teacher Jackie. And I'm Teacher Meleyn. Hoje vamos falar sobre 5 alimentos que são exclusivamente brasileiros. O que significa que não existe nome pra eles em inglês. Então, quando você tem que explicar eles pra um nativo, você vai ter que utilizar a sua criatividade. E o primeiro da lista é a paçoca, que certamente é um dos meus doces favoritos. E meu também. Como podemos explicar isso em inglês? Paçoca é doce, é feita com pênalti. Tradicionalmente, é feita durante os festivais de junho, mas nós o amamos em qualquer momento durante o ano. Outro doce que é muito popular no Brasil e também é feito com amendoim é o pé de moleque. Como será que podemos explicar pé de moleque em inglês? Então, é feita, e muito bom. É feito com pênalti e açúcar. Em inglês, existe o peanut brittle, que é um tipo de doce feito com açúcar misturado com água e nozes. Depois que ele endurece, ele é quebrado em pedaços. Então, se você estiver explicando para alguém o que é o pé de moleque, não é exatamente igual, mas talvez possa ajudar a quem você está explicando para essa pessoa fazer uma associação. Nosso terceiro da lista é o churrasco. E esse, muitas pessoas nos perguntam qual é a diferença ou é igual ao churrasco fora do país, como que funciona. Então, churrasco e barbecue, será que quando a gente traduz é exatamente igual? Bem, se pensarmos apenas no nome, talvez seja, mas com certeza você vai precisar explicar um pouquinho melhor Qual é a diferença entre o nosso churrasco e o barbecue? Usually, for Brazilian churrasco, there is rice, and potato salad, and salad, and the famous farofa, which is another conversation for another day, and dessert. The pieces of meat that are used in Brazilian churrasco are also cooked differently than a barbecue. In Brazilian churrasco, we take the meat and we put it on a spit, and then the meat is roasted inside a specific place called a churrasqueira, which is also something that is not very frequently found outside of Brazil, unless you are at a Brazilian restaurant. In barbecue, the meat is cooked on a grill. It's a little portable grill, it can be a big portable grill, but it's a grill where you put your food and you grill it. E como quarto item da lista vem a nossa querida coxinha, que começou como um petisco pequeno, hoje já tem vários tamanhos, vários sabores, tem até quem faça coxinha doce, e quem já viu aí as coxinhas nas bordas da pizza? Nossa, o brasileiro é realmente muito criativo. Mas agora, como é que a gente explica a coxinha em inglês? A coxinha é made from shredded chicken, and it's inside a dough. There is dough around it. It can be made from mashed potatoes, or other creative things. It can be made from beans, from flour, but the most traditional is potato. After, the coxinha is fried, and then, tadaaa, crispy deliciousness. Isso é uma comida bem brasileira. E até agora, em nossa experiência, não encontramos nada que é parecido com coxinhas em outros países. Então, se você sabe de alguma coisa que é parecido com a nossa coxinha, por favor, compartilhe com a gente, porque a gente está super curiosa. E o nosso quinto da lista de hoje são os salgadinhos. Eu adoro salgadinhos. E a melhor coisa sobre os salgadinhos é que tem tantas opções, é uma variedade tão grande, que eu acho que todo mundo consegue gostar de pelo menos um salgadinho. Então, ir às festas no Brasil é sempre encontrar uma variedade enorme dessas delícias nas mesas. E como explicar salgadinho em inglês, May? Salgadinhos are small, salty food, that we eat with our hands. It can be fried, it can be baked, and it can be a small sandwich. They are really popular at birthday parties, at other celebrations, and at events, like meetings, or a get-together. They are really popular anytime. Egg em inglês, existem palavras como hors d'oeuvres ou finger foods que são parecidos, mas não iguais a salgadinhos. E talvez possam ajudar na hora que você está explicando para alguém, a pessoa entender mais ou menos o que é o salgadinho. mas claro que o tópico de hors d'oeuvres e finger foods, tudo isso vai ficar para o próximo vídeo. E agora, a gente quer saber what's your favorite Brazilian food? Não esqueça, pratique, read e compartilhe com a gente. See you next time! Bye!